Música O pessoal da Tunyutin Diretamente de São Paulo Alô paraíso do Tunyutin É um show bateria Soja, soja, super sol Adoro a cor Alô povo brasileiro Aquele abraço, caminhando Esse sonho de levar A esperança que vira teu olhar É o segredo dessa vida Alô povo brasileiro Aquele abraço, caminhando Esse sonho de levar A esperança que vira teu olhar É o segredo dessa vida É a tropicada É a tropicada E aí, meu Tunyutin O paraíso